Fala aí galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui, o troço vai ser muito bacana Mas antes eu quero falar pra vocês aqui que tem um tutorial de drift no GTA V galera, sem mod Acredite, sem mod pessoal, pra quem não quiser acreditar, apenas obtenha o jogo e teste as possibilidades de poder fazer drift Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, mais pra frente vou trazer aí um tutorial de drift avançado galera, com entradas reversas Como conseguir fazer um ângulo progressivo e regressivo dentro das curvas, vai ser uma parada muito insana Então pra quem já tá querendo ficar pró mesmo, vai ter tutorial insano E pra quem quer fazer o tutorial básico e tá começando agora, fica ligado, 225 mil views galera Pra quem assistiu esse vídeo aí ou não assistiu, recomendo que assista de novo pra poder aprender, conseguir tirar mais técnicas E pra quem não conhece, eu recomendo demais, porque vai dar certo Tá aqui no canal, tá aqui na descrição, é só chegar lá, pouca clicar e vai tá pronto Beleza galera, então já fica ligado aí e bom vídeo Fala galera, numa boa, finalmente chegamos aqui com o Aceto Corsa, tô com a L86 pessoal Mas eu tô em terceira pessoa, vou explicar pra vocês nesse já tomando momento por que que eu tenho feito em terceira pessoa Deixa eu só voltar pit stop, porque os caras me arregaçaram a dianteira aqui, véi E o carro tá puxando pro lado Tá, vamos lá pessoal, seguinte, vamos lá, primeira pessoa Esse aqui é o efeito, puta merda mano, bate ele em mim Esse aqui é o efeito primeira pessoa, tá Efeito primeira pessoa, desse jeito, tinha que quitar o original, tá Eu dei uma ajustada aqui no ângulo pra ficar bacaninha Mas e o que acontece, opa, vamos esperar o maluco passar aqui Caraca mano, pô, tem cara na pista, véi Tchau, lá a vida mano, os caras que são asmo, véi Tentando parar pra poder no... Os caras não, os caras se jogam mesmo sem olhar, véi Aí que acontece, esse aqui é visual que eu tô tendo aqui originalmente, tá Eu não tô conseguindo fazer drift Então eu vou mostrar pra vocês agora, nesse momento aqui Como é que é mais ou menos o meu visual Vou tentar simular o melhor possível pra vocês entenderem como é que eu tô enxergando Mesmo com cirurgia, ainda tô tendo dificuldade pra poder enxergar o horizonte Então tá uma merda, véi Ó, vocês podem ver aí, ó Tô tentando fazer o melhor que eu posso aqui Mas o horizonte pra mim tá bagunçado Então fica difícil eu enxergar Isso que vocês estão falando não é... Vocês que vocês estão vendo aí não é a total É... real e simulação que eu consegui fazer do meu olho, tá É difícil que eu fiz com essas troças, ainda mais em vídeo Mas enfim, eu tô chegando muito mal no horizonte Eu não tenho uma visibilidade legal Então se eu colocar em terceira pessoa Eu consigo enxergar melhor que tá mais distante, entendeu Então a imagem não fica tão duplicada Aí eu tenho, ó É muito mais agradável, eu tenho uma previsão melhor Meu drift sai mais fluido, sai mais tranquilo Entendeu? Opa Foi bom, galera, tô concentrado falando aqui, ó Aí eu acabo esquecendo De controlar o carro Não é que nem GTA que eu fico conversando E fazendo o drift de boa Isso é a melhor dificuldade Aí, ó Tá sendo agradável Meu drift deu uma boa melhorada Mais uma boa melhorada Deu uma boa melhorada Eu já fiquei com receio desse cara aqui Pronto Acho que agora ele já se arrumou Já era pra ele de boa já Essa pista aqui é meio complicado Por causa disso, ó Tá vendo, ó Os aleatórios, tá ligado Se você consegue é uma mão certa Aí é pedir pra se dar mal, né Ó Não tem punição Não tem nada, tá ligado Mas é aquela coisa O cara do carro verde Ele tava certo Ele tava fazendo a linha drift lá Tava bacana Tá dentro dos outros Pra mim, tá dentro conforme Eu que sou vacinal agora Nesse um reto aqui Que tem do reto Eu não tô esperado o cara Pra concluir a curvinha dele lá na moral Entendeu? Ah, então Eu tô aqui passando dificuldade A toa nesse ponto aqui Eu tenho que aprender A fazer essa aproximação Dessa curva aqui Tô tendo um pouco de dificuldade, ó O cara tá tentando fazer O drift na moral dele Eu não vou atrapalhar, vai, tá ligado? Mas tem uns caras aí Que não tomei não Não respeita mesmo, ó Acontece O cara rodou mesmo Normal Os carinha que não tomei não Os carinha que são afobados Eles querem cortar a gente, ó Ó Ai Complicado, velho Eita, nossa, caraca Tem um RX-7 aí, o amarelo Que ele tá com o escape Estourando cabulosão Por isso que ele passa Leve tipo um susto, tá ligado? Que eu sou daqui Do acerto eu posso É meio óbvio Se ela baixar Mas é da hora pra caramba, velho Eita, coitado Se enroscou do pior jeito ali Opa, opa Nossa, caramba O ruim é isso Ele encosta na grama Só um pouquinho Só ele já era, mano Tu vai pro resto, velho Vamos lá Fazer um drift em cima Deixem mais bonitinho aqui Vamos lá Eu não vim pra trazer porcaria não Vim pra trazer a visão top Vim pra trazer minha evolução Nossa, mano Nossa, velho Chegou muito pertinho, velho O ruim que a segunda dele É muito É muito complicado, velho Ó, mano Porra, velho Não podia ter acelerado Podia estar quietinho Por que que nem ia mexer Vamos lá Ai, nada mal, hein Nada mal Concluí até que legalzinho aqui Nessa entrada Nossa Ui, caraca Vai tá difícil, velho Pô, louco, mano Pô, esqueci de pegar Essa alçadinha Essa alçadinha tão maneira Ai Que ódio, mano Ah, vai assim mesmo Não quebrou Pronto Não quebrou Não tinha quebrado A suspensão, né Até lá Agora aquilo lá A cara me desceu A porrada aqui Tá, vamos Eu não vou tentar Entender qual que é o fluxo Isso aqui, mano Por que não tem fluxo Tá ligado A galera não tá seguindo fluxo Vote para expulsar Tommy Roger Pronto, voltei Pronto, agora sim Tem as carinha Que tá foda mesmo Ai, caraca Eu tive que tentar Abrir mais aqui Ficou muito brusco O movimento Cara, eu tô amando Esse jogo Vocês não tem noção Tomando demais Tá muito gostoso Apesar de toda Essa dificuldade Esse sentimento De conquista Aqui, velho De tentar domar O carro, velho Nossa senhora Tá sendo Tipo uma Uma experiência Única pra mim Saca Ó, que legal Caraca, mano Na moral, velho Tô curtindo demais Isso aqui, velho Imagina isso aqui, velho G29, tá ligado Pra PC mesmo Tá ligado Tipo, nossa Nossa, mano Que coisa deliciosa Esperar a doidinha Aí É, fiz a curva Muito fechada Muito rápido Aqui, acabei Ficando só de terceiro Tive que reduzir Pra segunda Na hora errada Deu tempo não Vai, doidão Vai, se mexe Ninguém Pô, a chave aqui é H, mano Acabou que não Deu pra fazer nada Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham Gostado bastante E vamos se ligando aí Que vai ter live no Twitch A partir de agora Eu vou começar a fazer live Só no Twitch, hein Então quem não ficar ligado Nas lives de Twitch Vai ficar de fora Na certa, galera Então já chega curtindo aí Vai vendo É bootwee Underline Up Galera, não perde A chance O link tá na descrição É só chegar E tamo junto Beleza? Finais de semana aí É live É nóis E aí E aí E aí Obrigado.